Frumiga 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 Urso 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 Gato 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 Cão 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 Vaca 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 Reposa 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 Rã 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 Cão 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 Rã 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 Frumiga 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 Urso Urso Gato 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 Rã 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 PORCO 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 CACHONRO 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 Cachorro Coelho 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Livro 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 Relógio 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 Mesa 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 Porta 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 Chão 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 Porco Porco Cachorro 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 Coelho 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 Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Homem Jardim zoológico Rafim zoológico Sem hemidelidad Mesa Aste intensity MESA PORTA PORTA CHÃO CHÃO FLOR 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 AMIGA 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 LIÇÃO 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 Gis 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 Aluna 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 Cadeira 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 Corpo 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 Braço 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 Perna 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 Pé Flor Flor Amiga Amiga Lição 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 Gis Gis Aluna Aluna Cadeira Cadeira Rleader Corpo Pip Corpo Mor气 presented by Cadeira Cadeira Lembre Perna Pé Aconte Pé Pé, Olho, 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 Nariz, Nariz, Nariz. Olho, 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 Ol Boca Boca Pescoço 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 Comida 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 Carne 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 Pão 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 Doces 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 Frango 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 Olho Olho Nariz 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 Oralha Oralha Boca 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 Pescoço 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 Comida Comida Carne 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 Pão Doces 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 Frango Frango Ovo 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 Pais 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 Geleia 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 Batata 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 Erros Arroz 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 Açúcar Azúcar 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 Agua 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 Leite 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 Abrir 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 Perto 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 Temer Ovo Ovo Perto E Polilo Perto Ovo Batata Arroz Arroz Açúcar Açúcar Água Água Leite Leite Abrir Abrir Perto Perto Venha 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 Vài 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 Veja 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 Vejo 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 Ver 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 Osso 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 Vizer 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 Dizer Contar 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 Sentar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Venha Venha Vai 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 Veja Veja Vejo 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 Ver 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 Ouço Ouço Dizer Dizer Contar 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 Sentar 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 Ficar de pé Ficar de pé Início 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 Começar 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 Ligar 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 Socorro 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 Conhecer 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 Faço 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 Dados 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 Ferver 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 Assar 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 Fritar 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 Início 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 Começar Começar Ligar 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 Socorro Socorro Sócorro Comores Concord Cares Forços Faço. Faço. Dados. Dados. Ferver. Ferver. Assar. Assar. Fritar. Fritar. Quer. 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 Tears. Ter 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 Comprar 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 Caminhar 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 Corre 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 Saltar 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 Dança 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 Pogás 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 Cantares 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 Quer Quer Tears Tears Comprar Comprar Caminhar Caminhar Corre Corre Saltar Dança Dança Toque Toque Pegares 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 Cantares 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 Nadar 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 Cortar 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 Desenhar 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 Tocar 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 Choro 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 Gostar 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 Obrigado 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 Conhecer 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 lavar 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 vestem 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 nadar nadar cortar cortar desenhar desenhar tocar tocar choro choro gostar gostar obrigado obrigado conhecer conhecer lavar 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 vestem vestem mosca 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 esperar 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 pat 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 mosca moca moca morca moca 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 gravata 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 Viver 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 Depois Depois Viver Viver Novamente 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 Por 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 Vai ser Vai ser Vai ser Baixa Mosca Mosca Esperar Esperar Pad Pad Morrer Morrer Gravata Gravata Viver Viver Depois de Depois de Novamente Novamente Por Por Baixa Baixa Cedo 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 Agora 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 Fora 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 Muito 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 Quando 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 Onze 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 A 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 Legal 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 Cedo 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 Agora Agora Fora 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 Muito 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 Quando 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 Onze 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 A A A A Em 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 Feliz 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 Legal 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 Frio Free Frio Free Frio 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 Quente Quiluroso 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 Doce 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 Grande 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 Pequenum Pequenum Pequeno Pequeno Sujo 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 Seco 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 Molhado Velozes 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 Frio Frio Quente Quente Quiloroso Quiloroso Doce Doce Grande Grande Pequeno Pequeno Sujo Sujo Seco Seco Molhado Molhado Velozes Velozes Lento 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 Voa 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 Mau 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 Difícil 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 Fácil 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 Alto 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 Baixo 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 Longo 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 Velho 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 Jovem 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 Lento Lento Boa Boa Mal Mal Difícil 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 Fácil Fácil Alto 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 Longo Longo Velho Velho Jovem Jovem Pobre Pobbed 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 Rico 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 Cor 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 Verde 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 Vermelho 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 Amarelo 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 Preto 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 Azul 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 Corfinho 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 Rico Rico Cor Cor Verde Verde Vermelho Vermelho Amarelo Amarelo Preto Preto Azul Azul Rufinho Rufinho Elefante Elefante Bode 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 Pato 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 Serpente 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 Peito, ombro, 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 ombro. Polgás, ombro, 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 ombro. Dido do pé, dente, 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 dente. Estômago 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 Joelho Bode Bode Pato Pato Serpente Serpente Peito Peito Ombro Ombro Polgás Polgás Filho do pé Filho do pé Dente Dente Estômago Estômago Joelho Joelho De volta De volta De volta De volta Cotovelo 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 Trabalho 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 Médico 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 Enfermeira 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 Dentista 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 Professor 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 Policial 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 Vumvairo 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 Família 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 De volta De volta Cotovelo 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 enfermeira dentista dentista professor professor policial policial bombeiro família família pai 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 mãe 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 país 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 avô 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 filha 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 Tio 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 Sobrinho 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 Bolsa 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 Pai Pai Mãe País 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 Filha Filha Tia Tia Tio Tio Sobrinho 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 Bolsa 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 Lápis 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 Régua 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 Apagador 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 Caderno 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 Tesouras 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 Cola 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Chantar 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 Cozinha 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Lápis Lápis Régua Régua Apagador Apagador Caderno Caderno Tesouras 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 Cola 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 Café da manhã Café da manhã Chantar Chantar Arel Cover-poli Carne de porco Carne de porco Pimenta 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 Vegetal 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 Sanduíche 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 Darfo 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 Faca 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 Chapéu 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 Pimenta Vegetal Vegetal Sanduíche Sanduíche Garfo Garfo Faka Faka Plaka Plaka Gompas Wane Boane Chapéu Chapéu Chuteiras Chuteiras Joquita 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 Kalsia Cal upwards Kalsia 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 Saia 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Futebol 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 Vesibol 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 VOLAEBOL Estude 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 Chegar 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 Juquita Juquita Calça Saia Saia Camisa Camisa Bicicleta Bicicleta Futebol Futebol Vesibol 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 Volaebol 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 Estude Estude Chegar 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 Terminar 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 ensinar, 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 ensinar. ensinar, 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 ensinar. aprender. 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 Pergunte, pergunte, pergunte. Pergunte-se, pergunte-se, responda, 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 ler, 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 falar, 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 conversa, 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 escrever, 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 terminar, terminar. Ponto, ponto, ensinar, ensinar, aprender, aprender. Pergunte-se, pergunte-se, responda, responda, ler, 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 falar, falar, conversa, 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 escrever, 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 pensar, 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 compreendo, 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 elogio, 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 descansar, descansar, descansar. Descansar. Experimentar. 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 Usar 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 Anel 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 Cozinhar 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 Costeleta 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 Preencher 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 Pensar Compreendo Compreendo Elogio Elogio Descansar Descansar Experimentar Experimentar Usar Usar Anel Cozinhar 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 Costeleta Costeleta Preencher 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 Bebida 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 Comer 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 Contagem Contagem Pergar 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 Mudança 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 Dar 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 Pegue 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado VENDER BEBIDA COMER PRECISAR PRECISAR CONTAGEM CONTAGEM PAGAR PAGAR MUDANÇA MUDANÇA DAR DAR PEGUE 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 Apreciar. 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 Pintura. 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 Convite. 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 Encontrar. 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 Puxar. 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 Empurrar. 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 Leva. 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 Pausa. 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 Interruptor. 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 Virar. 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 Apreciar. 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 Pintura. Pintura. Convite. Convite. Encontrar. Encontrar. Puxar. Puxar. Empurrar. Empurrar. Puxar. Leva. Leva. Pausa. Pausa. Interruptor. Interruptor. Virar. Virar Segue 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 Gritar 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 Sentir 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Esperança 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 Preocupação 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 Amor 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 Ódion 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 Sorriso 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 Rir 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 Segue 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 Gritar Gritar Sentir 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 Com licença Com licença Esperança Esperança Preocupação 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 Amor 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 Ódion Ódion Sorriso 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 DORMIR SONHO 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 VERIFICA 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 ESCOVA 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 DIRIGIR 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 VISITA 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 TRAVÁNHOS 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 MATE 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 MENTER 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 SENHORITA 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 DORMIR DORMIR SONHO 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 VERIFICA VERIFICA ESCOVA 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 DIRIGIR DIRIGIR VISITA 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 TRAVALHOS TRAVALHOS MATE 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 SENHORITA 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 ESCOHER 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 COOKER 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 PASSAR 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 CONJUNTO 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 CONJUN TO CONJUNTO Transportar Enviar 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 Mandar 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 Mudar 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 Mover Mover Fique 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 Aguarde 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 Escolher 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 Colocar Colocar Passar 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 Conjunto Conjunto Transportar Transportar Enviar 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 Fique. Aguarde. Aguarde. Outono. 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 Golpe. 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 Crescer. 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 Castanho. 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 Cinzento. 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 Rocha. 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 Centindo-me. 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 Bravo. 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 Bravo Triste 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 Desculpa 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 Outono Outono Golpe Golpe Crescer 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 Castanho Castanho Cinzento Cinzento Rocha Rocha Sentindo-me 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 Bravo Bravo Triste Triste Desculpa 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 Clima 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 Ventoso 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 Nublado 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 Azidar 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 Solgave 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 Sozinho 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 Lindo 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 Bonita 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 Feio 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 Conforme 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 Clima Clima Ventoso 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 Nublado Nublado Azidar Azidar Salgado 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 Sozinho 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 Lindo 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 Bonita Bonita Feio 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 Conforme 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 Caro 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 Barato 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 Ausente ausente Otim Rapidu Rápido 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 Certo 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 Volta 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Doente 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 Caro Caro Barato Barato Ausente Presente Ausente Presente 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 Ótimo Ótimo Rápido 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 Certo 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 Eu vou Eu vou Doente Doente Somente 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 Seguro 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Grosso 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 Fino 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 Fraco 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 Forte 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 Ambos 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 Através Através Por aí Por aí Por aí Por aí Somente 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 Seguro Seguro Com sede 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 Fraco Forte Forte Ambos Ambos Através Através Por aí Por aí Para trás Para trás Para trás Para trás Atrás 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 Talvez 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 Nunca 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 Bastante 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 Juntos 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 Ents 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 antes sempre 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 entre entre até 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 para trás para trás atrás atrás talvez talvez nunca 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 bastante bastante juntos 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 antes antes sempre 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 entre entre até 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 até